Ah, você vai ver O amor é fruto de loucos É breve somente pra poucos É vício correndo em nossas veias Ah, você vai ver Nem sempre a dor é pior que morrer Estamos todos perdidos A procura de alguém pra se amarrar E eu te digo, meu bem Isso não é amar E eu não me interesso nem por você Nem por ninguém, nem por nada Pois pra mim o tempo é precioso Como uma bebida amarga Meus desejos vão caindo com ela abaixo Só espera eu me enjoar E botar toda essa dor pra fora Eu te digo, meu bem Ah, você vai ver O amor é fruto de loucos É breve somente pra poucos É heroína correndo em nossas veias Ah, você vai ver Que nem sempre a dor é pior que morrer Estamos todos perdidos A procura de alguém pra se amarrar E eu te digo, meu bem Isso não é amar E eu te digo, meu bem Isso não, não Isso não é amar De alma branca e olhos vermelhos Vestido pra enfrentar Parte da angústia que me vem E não preciso de ninguém Pra me dizer o que é certo Então me deixa, meu bem, ficar Com essa doce ilusão Ah, ah, ah Não quero estar em outro lugar Mas nesse mundo eu tenho andado Tão inseguro e distante do que um dia me fez bem Quero ver o mundo inteiro pegar fogo Quero ver o mundo inteiro pegar fogo E aí E aí E aí E aí Tudo é fraqueza E da tua raiva eu tiro meu mel Jogue o céu Jogue os óculos e deixe a cegueira Mostrar Mostrar tudo que um dia te fizeram esquecer Mostrar tudo que um dia te fizeram esquecer Quero ver o mundo inteiro pegar fogo Quero ver o mundo inteiro pegar fogo Quero ver o mundo inteiro pegar fogo Quero ver o mundo inteiro Quero ver o mundo inteiro E aí Se inscreva no canal 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 Vida de verso sem rima Não sei se pertenço, mas Esse lugar quero sair por aí Vou aos poucos, tirando o peso dos meus ombros E fundo eu respiro até o meu peito explodir Pra sonhar, prefiro acordado E a melhor parte de mim Eu acabei de descobrir E aí E aí E se eu for 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 E eu vier E se eu for, e se eu for, e se eu for, e se eu for de aviar E se eu for, 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 e se eu Se inscreva no canal. Quero deixar esse sentimento ruim passar E essa insegurança imensa que eu tenho de falar contigo Procurando me acolher em um abraço amigo seu Queria sim que fosse um pouco diferente Que as peças estivessem em alguma outra posição Mas não cabe a mim mudar Talvez eu tenha que aceitar Me colocando no lugar de vocês Pra entender Que tudo isso é amor 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 E as confusões são para o bem Mas não quero desapontar ninguém Apenas ver um sorriso seu Ao ver que a sua criação cresceu E quer mostrar do que é capaz Sair da inércia e ir atrás Dos sonhos que eu mesmo criei Sem perder a coragem Que de vocês eu sei que ganhei E tudo isso é amor E tudo isso é amor E tudo isso é amor É tudo isso é amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto